Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um assunto muito pedido por vocês aqui no canal, né, que é sobre óleo essencial mais especificamente sobre esse óleo aqui, que é o óleo essencial de gerânio O óleo essencial de gerânio é um óleo essencial floral, extraído das folhas e das flores do gerânio que é uma planta medicinal e aromática nativa do sul da África Ele é um óleo essencial muito ligado ao sagrado feminino, né Tanto que ele era popularmente usado em rituais para atrair a fertilidade e não à toa ele também é conhecido como óleo da mulher Por ser um óleo, né, que precisa de uma quantidade muito grande de matéria-prima para ser extraído, né ele acaba sendo um óleo de valor um pouco mais elevado do que os outros Esse aqui, por exemplo, né, que eu comprei da Fitoterápica ele é um vidrinho de 5ml e custa mais ou menos R$ 44,00 Então só por aí você já consegue, né, ter uma noção do custo já que uma embalagem de 10ml, que é o dobro desse aqui, né, do óleo essencial de laranja, por exemplo que é um dos mais baratos, né, ele custa mais ou menos R$ 26,00 E muita gente fala, ai, mas é muito caro, né, vem muito pouco E sim, gente, é caro porque o processo de produção do óleo essencial é um processo caro, né E só para vocês terem uma ideia, no caso do óleo essencial de gerânio, né são necessários cerca de 500 a 800 kg de folhas e flores para produzir 1 kg de óleo essencial Então só que não se trata de um produto super valorizado, né mas sim de um produto que tem uma matéria-prima muito cara, né e por isso o óleo essencial acaba se tornando um investimento, né mas é um investimento que vale muito a pena Sobre o óleo essencial de gerânio no campo emocional, né ele é muito útil para trazer aquela sensação de conforto e segurança trazer mais confiança, né, elevar a autoestima e também amenizar a depressão, principalmente, né para quem está passando por um processo de perda E um dos principais benefícios do gerânio é que ele ajuda a regular os hormônios femininos naturalmente, né por isso ele é muito indicado para TPM e também para a fase da menopausa Além disso, ele também tem um leve efeito sedativo, tá muito parecido com o óleo essencial de lavanda e por isso ele também é indicado, né para situações de ansiedade, de agitação, de medo e também irritabilidade Na pele, o óleo essencial de gerânio, ele também tem uma série de indicações e benefícios, né ele tem efeito clareador e rejuvenescedor ele ajuda a amenizar rugas e linhas de expressão e também ameniza manchas e ressecamento da pele Por isso ela é ótima para quem tem pele madura, seca e desvitalizada, né mas quem tem pele oleosa e acneica também se beneficia do óleo essencial de gerânio por conta das propriedades adstringentes, antissépticas e também cicatrizantes, né Essas propriedades que tem no óleo essencial de gerânio eles ajudam a regular a oleosidade da pele e também combater a acne de quem tem pele oleosa e acneica Além disso, né, por também ter propriedades anti-inflamatórias o óleo essencial de gerânio, ele também pode ser usado em queimaduras, em herpes, frieiras e também outras infecções na pele E outro benefício muito legal do gerânio, né é que ele é um dos melhores óleos essenciais para desintoxicar o sistema linfático, né e por isso ele é muito usado em massagens corporais de drenagem linfática Ele ajuda não só a diminuir o enchaço, né, mas também a celulite e ainda melhora a aparência da pele A única ressalva aqui, tá, é que o óleo essencial de gerânio ele pode causar irritação em peles que são muito sensíveis e ele também não deve ser usado, tá, no primeiro trimestre da gravidez e nem por mulheres que estão passando por câncer de mama ou de ovários Sobre o uso, a gente tem diferentes formas de usar o óleo essencial de gerânio no nosso dia a dia, né e a primeira delas é através da inalação que ela pode ser feita tanto diretamente em um lencinho como em um aromatizador de ambiente No lencinho você pode aplicar de uma a duas gotinhas e inalar diretamente por alguns minutos, né Já no aromatizador é só adicionar água até a quantidade indicada de cada aparelho, né e adicionar cinco gotinhas do óleo essencial No rosto, se você tem a pele madura ou seca você pode colocar uma gotinha do óleo essencial de gerânio em 10ml de óleo vegetal de rosa mosquita O uso dessa misturinha deve ser feito à noite, tá, com a pele limpa e sempre usar protetor solar pela manhã Já se você tem a pele oleosa ou a quineica é só substituir o óleo de rosa mosquita pelo óleo vegetal de abacate ou o óleo vegetal de jojoba que são os óleos mais indicados, né, pra quem tem esse tipo de pele Então vai ser sempre uma gotinha de óleo essencial pra 10ml de óleo vegetal Já para o corpo, né, você pode fazer um óleo de massagem corporal com uma diluição de 1 a 2% de óleo essencial Isso significa que você vai usar cerca de 25 a 40 gotinhas de óleo essencial pra cada 100ml de óleo vegetal, tá, que pode ser o óleo vegetal de semente de uva por exemplo, que muita gente usa, né, ou qualquer outro que você preferir Se você quiser um óleo leve, né, pra ser usado depois do banho só com o intuito mesmo de relaxar é só colocar 25 gotinhas do óleo essencial em 100ml de óleo vegetal Já se você quiser um óleo específico pra massagem, né, ou pra drenagem linfática você vai usar 40 gotinhas do óleo essencial de gerânio em 100ml de óleo vegetal Esses são só alguns exemplos, né, da utilização do óleo essencial de gerânio mas ele pode ser utilizado de muitas formas inclusive é um óleo muito usado na área da perfumaria e muita gente gosta também de usar ele na hora do banho seja no chuveiro ou então no banho de banheira, né Muita gente gosta de pingar algumas gotinhas do óleo essencial de gerânio pra ajudar, né, trazer essa sensação de conforto um relaxamento pro corpo, né, aliviar o estresse E por conta de todas essas propriedades e benefícios que ele tem, né principalmente pras mulheres, eu considero, assim, um óleo essencial muito bom de você ter em casa, né junto com o óleo essencial de melareuca, que eu já falei por aqui o óleo essencial de hortelã-pimenta também, que é outro que eu uso muito por aqui, né o óleo essencial de gerânio, ele acaba sendo, assim, muito útil no dia a dia pra todas essas questões E se por acaso você ainda não assistiu o vídeo sobre as propriedades do óleo essencial de melareuca que é um óleo essencial maravilhoso também eu vou deixar aqui na tela, tá, e também na descrição do vídeo é só clicar lá pra assistir Mas, então é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo se inscreve também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos e não deixem de me seguir lá no Instagram que eu vou deixar aqui na tela, tá que é o arroba da Yenne Calmon e um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!